Olá estudantes do Prevup, aqui seguem mais umas dicas para química. Vou apontar três dicas de três diferentes conteúdos muito abordados nas edições passadas do Enem. Estes são tabela periódica, química ambiental e química orgânica. No assunto tabela periódica, com os seus 118 elementos químicos, é útil estabelecer padrões de organização. No entanto, vale lembrar-lhe que o Enem não fornece tabela periódica durante a prova. Portanto, é importante lembrar as famílias de elementos que mais aparecem no exame, como alcalinos, alcalinos terrosos, gases nobres, calcogênios e halogênios. No assunto química ambiental, dada a gravidade alarmante das tragédias provocadas pelo desequilíbrio climático e as ações humanas, esperem mais questões, explorando esse tema e não percam a oportunidade para acertar essas questões. Estudante, não deixe de lado aquecimento global, buraco na camada de ozônio, porque são temas e de questões que são repetidas nas edições anteriores e você não pode perder a chance de acertá-los. Quanto à química orgânica, com certeza vai ser maior o leque de questões que você vai ter na prova de química e você sempre terá interações intermoleculares relacionadas com a parte orgânica, assim como o caráter ácido básico, estude muito bem as funções orgânicas, porque os demais assuntos vão sair com tranquilidade. Bons estudos! Aguardo vocês no próximo vídeo com mais dicas de química. Zenaide, abraço forte!